E aí, seu guarda? Ô, tamo de rolê aqui meu brother, mano, entendeu? Tá ligado, né? Calma aqui, Brazão, daí pra nós, tá não? Vou ter que fazer o teste, bebão. Vou fazer o teste não, mano, vambora, mano. Fico, ela caiu, agora, mano. Nossa, mano. Fua... Tá bom, né, mano? Tô aqui esperando o bebão, vou dar um rolê com ele. Quê? Quê? Quê, senhora? Tô vendo. Ah, dá do bebão, mano. Porra, bebão, onde tá? Ah, desconto na salsicha, de novo? Tô com o papil furado, velho. Ó. Ai, dá desconto na salsicha. Mani, quando o bebão não chega, velho. Ei, ei, olé, vinda. Ó, tá. Mani, fila. Vamo fazer uma hora aqui. Vamo fazer uma hora aqui. Ó. Vou sentar na cadeira aqui e esperar o bebão, mano. Ó, até que fio, hein, mano. Até que fio ele chegou, velho. Hoje nós vamos dar um rolê com o bebão, mano. Que o pagão vai ser louco, né, mano? Porque aí, ó. É domingão. A cidade tá vazia, né, mano? Vamo daquele jeito, né, mano? Vamo passar em casa lá. Pegar um negócio pra comer, né? Pra ter negócio no carro. Vamo ver o que dá, né, bebão? Cê tá bem, mano? É rapidão, tá, mano? Já volteguei alguma coisa? Pra abrir o vidro aqui pra você não morrer de calor. Porque é um calor, velho. É louco, mano. Ó, nada melhor, né? Pra dar pro bebão, mano. Nada melhor que o quê? O que o Ju, né, mano? Ó, ó. Ó. Aí, bebão. Ó, mano. Pra você, velho. Vamo o que o Ju aí. É louco. O bebão pira, mano. Eu vou de boa, né, mano? Eu vou tomar uma voz de quem, mano. É que o bebão gosta de Kiu-Ju, né, mano? Eu vou tomar só uma breja. Só que já era. Acho que não vai ter comando, né, mano? Domingão. Domingão é difícil, né? Ter blitz, né, velho? Vamos ver, né, mano? Domingão, mano. É bem raro o Domingão até, ó. Tem umas blitzinhas aí, ó. Enquanto isso aí, te dá uma uma aqui. Vamo tomando uma no caminho, né, mano? Aê, bebão. Calma aí também, mano. Peguei logo uma caixa, velho. Deixa eu colocar aqui atrás, mano. Senão você vai ficar entustado de coisa aí. Beleza, mano? Ó, rapaziada. É domingão. Tamo no rolê com o bebão. Como vamos dar um rolê, né, mano? Frenético, velho? Eu não vou levar sobeiro, não, mano. Porque eu tô, velho. Destrói demais, né, mano? A salvinha, ó. Eu vou botar aquele salve maroto aqui pro nosso brother, ó. Ó lá, bebão. Se liga, que ele tá ali, ó. Ó o maior bico, mano. Nosso vizinho, o bico sujo. Como que vamos, né, mano? Olha, é mais engraçado, velho. Como o bebão fica no carro, mano. Se liga, ó. Peguei a câmera de lá, ó. Ih, tá baixinha, mano. Se liga, olha o tamanho do bebão, velho. Mas o ruim é que apareça essa câmera desse lado aqui, né, mano? Peguei a câmera de lá, mano. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó o tamanho do bebão, o busão. Ó o tamanho do bebão, mano. Dentro do carro, velho. Se liga, ó. Olha pra cá, bebão. Vou tirar uma foto. Vai falar, busão. E vamos que vamos, né, mano? Dá um moleque com o bebão, mano. O bebão é da hora. É de bola, mano. Mas o jogo é muito longo, mano. Que bebão, mano. É um comando, velho. Ixi, mano. Como cheio de caixada no carro, mano. E aí, seu guarda. Ó, tamo de rolê aqui, meu brother, mano. Entendeu? Tá ligado, né? Tá ligado, velho. Calma aqui, Brazão. Calma aqui, Brazão. Tá ligado. Tá ligado? Vou ter que fazer o teste, bebão. Vou fazer o teste não, mano. Vambora, mano. Eita, ela caiu, tio. Bora, vai pegar o teste. Boa, boa, boa. Ah, igual a igual. Ah, isto, bicho. Sim, velho. Vai, cara caiu, irmão. Vai ficar lanjando ali, mano. a gente vai ganhar milhão meu irmão e o carro tá meio de frente mano aí velho seguraram meu irmão e seguraram o tamanho do beijão olha o tamanho do beijão olha o tamanho do beijão o caravá de carro não tá bom né caralhão nossa mano nossa mano olha isso coitado do beijão Não, 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 não... Aquela é de curva... Tá tudo é móvel, mano... Não, 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 não... Nós estamos voluntando aí, mano... Estou deslumado aí, mano... É louco, como se esconder lá na casa do Daniel? olha, olha os caras não morrem o cara não viu o cara não viu E aí, vó? Beleza? Estou com o bebão aí do rolê, ó. O cara... Estou a trocar ideia, né, meu? Estou sem uma equipe pra casa da vovó, né, mano? Olha, mano. E aí, bebão? Estou fácil, mano. Como é pinto? Estupo aí, viu, vó? O bebê ficou bravo, mano. Também, né, ele só andando com uma companhia, né, bebão? Olha aí, bebão. Olha aí, bebão. Todos os caras ainda não voltam na casa, bebê, ó. Olha. O bebê volta pelo todo, bebê. 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 ZY Pega a nós. Fala aí, bebão. Pega a nós, mano. Você é Bonnie Clyde, mano. Nada pra sataná, mano. Ei, mano, é gelando. Vamos até contar por aqui, ó. Daquele jeito, mano. Azei. Azei, gente. Pega nada, mano. Ó. Tirar a pinosa, Bego. Pinosa, pinosa. Pinosa, ó. 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 Pinosa, mano. Olha, o Bego fica doido, mano. É louco. O Bego quer morrer, velho. Olha, o Bego é louco, velho. Ó, curva marota, hein, Bego. Ó, sem capotar ali, mano. É louco. O que vamos, ó. A panzinha tá daquele jeito, mano. Ó, o Bego tá bebendo muito, velho. Ó. Ó. O carro de frente eu vou passar no meio aqui, ó. Nossa, Bego. O Bego morreu, mano. Sai do caminho da pedra, mano. O caminho das pedras não leva a nada, Bego. Nossa, Bego. Vai vendo, mano. O que é isso? Fora. Mano, o carro morreu, Bebonha, velho. Vamos que vamos, né, Bebão. Vamos apontar na gravidade, mano. Puta, perdeu uma parte do tudo. A binada, Bebão. A binada. O Bebão adora a binada. Nossa, nossa. Nossa, mano. Olha. Olha aí, Bebão. A porra do que estamos? Vou desvirar a live aqui, Bebão. Espera aí. Mano, é louco. Oh, estou fazendo um acidente aqui, mano. Olha os caras da Brahma. Olha o louco, mano. O cara é uma maldade, velho. Aê, mano. Pesado, tio. Vamos embora. É louco, mano. Parar de aprontar com o seu carro, tá bom? Vou bem na moral. Bem na moral. Nossa senhora, mano. Você viu isso, Bebão? Olha, depois até amulou o coração. Depois até amulou o coração, velho. É louco. É, vamos que vamos, né, mano? Aê, mano. O Bebão está em chato. Olha aquela duva pré-elétrica, Bebão. Olha. Olha o final, olha o final. Ui. Olha, esse maluco aí tirou, hein, Bebão. Nem diminuiu, a gente está aí, mano. Nem diminuiu, velho. Aê, mano. Mano, passei. Paramos de aí. Eu e Bebão, mano. No rolê. E aí. Passando aqui de novo na casa da vovó, né, mano? Vamos ver se agora vai, né, Bebão? Vai que a curva aqui é perigosa, hein, mano. Olha. Vai que a curva aqui. Vai que a curva aqui é perigosa. Vai, vai que a curva aqui é perigosa. O Poco a curva na Brama, mano. A gente tão... Vamos gravar aqui, hein. Vamos. Vamos juntos, mano. E é isso aí, né, mano? Estamos super bons. Tudo bem. Eu vou jogar aqui, ó Aí eu e meu parceiro Pegou muito louco Opa Mano, vou mandar aqueles salves marotos, né, mano Salve aí pro Matheus Gamer, mano Que mandou ali, ó O link do mod lá do Race Departament Que eu mandei pra vocês, né, mano Salve, salve, Gusta, né, mano Eu não baixo o mod da vegetação, Gusta Porque vai ser um mod a mais, mano E aqui, ó, é o que eu falei, né Eu vou mostrar a busca, eu vou até mostrar agora A melhor forma de você, mano, jogar É sem lag, sem FPS E sem programas, né Só com o improve, né, mano Salve pro Tonio Castro Pro Cleiton, né, mano Pro Lord Programe, né Que era o Gameplay BR antigamente, mano É um troll, né, velho Pro Samuel Driver Pro Alan Crazy, né, mano Pro Emerson 244 Pro Lucas Cube Pro Cupim Energy Pro Kranos Player Kranos Player Tamo junto, mano Pro William, né Pro Evolution Pro Alex Pro Gui Motovlog Que foi o primeiro aqui, ó Pro Fortex Pro Kawan Salve pro Teimo, mano O Teimo foi o primeiro like Aí Pro Gnu É isso aí E aqui, rapaziada É o seguinte, ó Nossa, Bebão Ó Ajeita aí, vai, mano Tá fazendo feio aqui, ó Olha, mano Ajeita aí, vai, mano Bebão Mano Mano, eu ainda vou Não vou pôr ele não Vou colocar ele feitado aqui direitinho, ó É bom, mano Tá bom Ó, rapaziada Dá pra jogar de boa, mano Sem lag, porque, velho Vocês acham que aqui, mano Eu com duas câmeras Eu desabilito, ó Eu desabilito tudo, mano Entendeu? Eu deixo só aqui, ó Deixa a qualidade no alta Né, mano Desabilito aqui Eu deixo os NPCs, né, mano Eu só vejo direito Então tudo que eu não vou usar Os carros aqui todos Eu desabilito, ó Eu desabilito, ó Aqui, mano Eu ia na loja Eu deixo a loja Desabilitado e pau Porque pra gravar com duas câmeras E com a mil de 60 Mas o action, né, mano É complicado, então, velho Pra jogar Mano, fica liso Pra jogar eu posso estar com tudo habilitado Mas mesmo assim eu jogo sem as árvores, né, mano Agora Olha, mano Mas muito pouco Mas pra gravar, né, mano Pra gravar a gente tem que estar desabilitando tudo Pro jogo ficar lisinho Senão, velho, ó Pode você habilitar, vai As casas necessárias E agora, ó Ele já não fica tão liso, tá vendo? Já fica mais quadradão Beleza, beleza? É isso aí, mano Obrigado, obrigado Mais uma vez Eu fui, mano